Quem é fofinha? O neném da mamãe O neném da mamãe O neném da mamãe? Não, eu dou para você Eu não vou, só para cagar Que linda, que linda Ele é doido, deixa eu vir Ele é doido, deixa eu vir Ele é doido, deixa eu vir Eu vou subir Olha, vem cá, não pode Vamos com a mamãe Vamos com a mamãe, vamos Bebezinho Coitada de bebezinho Coitada de bebezinho Até a minha mamãe O neném está dormindo Carinho Deuido 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 Deuido